Nessa câmera aqui, porque eu quero te mostrar a imagem do Vanderson. Lembra dele? Vanderson dos Santos, um rapaz de 30 anos, mais conhecido como Danto. Ele morava em Nossa Senhora do Socorro, lá no Fernando Collor. Ele queria, pessoal, montar uma barbearia, ser dono do próprio negócio dele. Mas só que, do nada, ele desapareceu. Isso já tem quase duas semanas. No final de semana que ele sumiu, a vizinhança escutou disparos de arma de fogo. Foram seis disparos, nós mostramos aqui a época. O Vanderson, ele teria recebido um convite. Companheiro, amigão, bora ali tomar uma, tomar uma cervejinha e tal. Ele teria ido ao encontro dessas pessoas, desses homens. Desde então, o Vanderson, ele não retornou mais para a casa dele. E aí a Amanda, que é a mulher desse homem, conversou mais uma vez com a nossa equipe de reportagem. Ela teve que se mudar, porque está com medo e pede agilidade no trabalho de investigação. Vamos acompanhar. Já se passaram 11 dias da morte do cabeleireiro, o Anderson. Ele estava em casa, no Beira Rio, conjunto, Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro, quando foi atraído por amigos para tomar uma cerveja. E não voltou mais. Os familiares ficaram sabendo de muita coisa, que ele foi levado para uma casa, ouviram um tiro no interior da residência. No dia seguinte, os familiares foram até esse local e encontraram, inclusive, marcas de sangue. Já foram à polícia, mas até o momento eles não têm uma resposta. Onde está o Vanderson? É o que vocês querem saber. É, isso que eu quero saber, onde ele está, onde está o corpo dele, o que fizeram. Que até agora nada, nada de resposta, nada. Não sei mais o que fazer. A Amanda, a esposa do Anderson, ela teve que mudar de casa. Ela saiu da residência, onde ela morava com o marido e o filho, lá no Fernando Collor, está na casa de um amigo, porque ela está com medo também. Estou com medo, porque eu não estou vendo resolvendo nada, não sei o que está acontecendo, que outros casos resolvem e esse caso não resolve. Ninguém sabe de nada, ninguém resolve nada, não encontra esses caras, o dono da casa não encontra nada. Eu não sei mais o que fazer, eu quero justiça. Amanda, você tem certeza que seu marido foi morto dentro daquela casa? Tenho, tenho certeza. Porque ele estava lá e muita gente viu que ele entrou lá dentro e não saiu. Ele estava na casa e não saiu? Estava. Estava na porta, disse que quando ele entrou, fecharam o portão e ninguém viu ele saindo, só escutaram o tiro. Ou viram tiros? Tiros. Muitos tiros? Diz que oito tiros, ou seis para oito tiros. Seis para oito tiros. Também tem a marca de sangue no muro? Isso. Uma pedra embaixo do muro? É, isso. Tem marca de sangue na pedra e no muro e viram quando pegaram e botaram dentro do barco e levaram. Olha, agora tem... A polícia está investigando, é claro. A família quer uma resposta, são 11 dias, sem se quer o corpo. Ninguém sabe o que houve de verdade com o Wanderson. Mas tem uma história de um barquinho de pesca pintado com as cores do reggae que foi encontrado em um determinado local mudando de cor. Seria esse o barco que transportou o corpo? Sim, seria esse barco. Da cor do reggae é um barco grande. Diz que é um barco grande. Mudando de cor, diz que agora estão pintando de cor vermelha. Diz que está de cor vermelha. Quer dizer, as cores do reggae é verde, amarelo, vermelho? É. Agora está mudando todo para vermelho? Todo para vermelho. Uma forma de despistar, então. É, despistar. Foi nesse barco que o Wanderson Santos foi transportado? Foi. Pescadores viram quando botaram o corpo dele e a bicicleta dentro desse barco. Bicicleta de quem? A bicicleta de Wanderson, do meu marido. Ah, ele estava com a bicicleta? Estava com a bicicleta. Seu marido estava começando, estava numa nova vida. Eu tinha alugado uma casinha, feito um salão de beleza, estava trabalhando para ele. Estava trabalhando para ele. O sonho dele era botar a barbearia dele. E destruíram isso. E eu quero justiça. Quero achar o corpo do meu marido. Não sei por que fizeram isso, que ele não tinha maldade de ninguém, nem tinha briga com ninguém. E disseram que tinham enterrado. Agora dizem que jogaram no mar. Eu não sei o que foi que fizeram. Você quer uma resposta? Eu quero uma resposta. Eu quero achar o corpo do meu marido. Olha, é um misto de coisas assim. Porque ela, primeiro, cadê o marido? Ela também sente medo. Já saiu de casa. De lá para cá, ela já passou uns três casos. Não sabe onde ficar. Não sei onde ficar, não tenho onde ficar. Porque ele que me ajudava. Ele que me ajudava cortando os cabelos dele. Era ele. Agora ele abriu uma barbearia para a gente viver, seguir nossa vida, mas destruir o sonho dele. O sonho dele era botar a barbearia dele. Quando ele construiu o sonho dele, aconteceu isso? Aconteceu isso. Não sei por quê. Não sei se foi inveja, não sei o que aconteceu. Isso que eu queria saber. O seu marido tinha envolvimento com drogas? Ele fumava. Ele era usuário? Era usuário. Não, nada de tráfico. Nada de tráfico. Então não pode, não tem nada nessa relação? Não, isso não. Certeza? Certeza. De tráfico, não. Você quer uma resposta? Eu quero uma resposta. Eu quero, eu peço a justiça que me ajudem. Porque eu não sei mais o que fazer. Não sei onde procurar, não sei como agir, não sei mais. Na gíria, se diz que Amanda e o filhinho, sem ela nem beira, porque ele que sustentava a família, né? Era o sustento da família. Morreu. Primeira coisa que ela fez, saiu de casa porque ela não sabe o que pode acontecer com ela e o filhinho também. Já passou por cerca de três casas de familiares, não sabe para onde vai. Mas ela quer uma resposta. Onde está o Anderson? Onde jogaram o corpo de Ivan? Você sabe, você tem certeza que ele morreu? Tenho certeza, porque virou ele entrar e o sangue. O sangue lá. E cadê ele? Ele nunca sumiu, ele nunca sumiu, ele nunca dormiu fora de casa. Ele nunca dormiu fora de casa, ele nunca sumiu. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães. Olha, Amanda e pessoal de casa, a gente entrou em contato. Com a polícia, e esse caso aí está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. É o caso do Vanderson. As informações sobre este inquérito, sobre essa investigação, elas ainda estão sendo mantidas em sigilo. Mas como a Amanda mencionou ali, ela já se mudou diversas vezes com medo de algum tipo de represália. A melhor coisa a se fazer, minha amiga, é pedir apoio policial para a proteção da tua vida e da criança que você tem, junto com o Vanderson. Então compareça ao DAGV, faça lá a tua queixa, faça lá a tua solicitação para que ocorra também a provocação para que você tenha essa proteção. A gente segue acompanhando também e o DHPP está ciente de toda a situação e acredito que em breve já vai dar mais detalhes sobre este caso misterioso, porque ninguém sabe, ninguém viu até então onde está o Vanderson. Vem aqui para o estúdio, por favor, já me acompanha lá.